Olá a todos, desde já muito obrigado a toda a gente que participou na campanha, contribuindo com aquilo que conseguiu. Têm sido dois ou três dias espetaculares, com avanços incríveis naquilo que eu achava que seria um crowdfunding falhado. De qualquer forma, queria agradecer a toda a gente, mesmo aquelas pessoas que não puderam contribuir e que ainda assim conseguiram partilhar a publicação, fazendo chegar a outras pessoas que efetivamente quiseram contribuir. Pronto, em jeito de agradecimento, eu preparei aqui algo muito rápido hoje, uma pequena gravação para vocês e espero genuinamente que gostem e que façam chegar isto a ainda mais pessoas, este crowdfunding, para que eu possa tentar o meu melhor lá fora também, como tenho tentado aqui em Portugal e levar a cultura e a arte que estão a ficar estranhamente ou estranhamente esquecidas. De qualquer forma, espero que gostem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto